Todo mundo já deve ter ouvido falar no termo arma branca, mas você sabe o que significa? De acordo com o artigo 3º da Constituição, a arma branca é todo artefato cortante ou perfurante, normalmente constituído por peça em lâmina. Em Minas Gerais, projeto de lei proposto pelo deputado Cabo Júlio, do PMDB, que prevê a proibição do porte de arma branca, foi sancionado e a decisão foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. A lei que proíbe o uso de arma branca no Estado de Minas Gerais foi sancionada nesta quinta-feira pelo governador do Estado, Fernando Pimentel. De acordo com a lei, se a pessoa for flagrada com uma lâmina acima de 10 centímetros, ela poderá ser multada em R$ 2.700. Contudo, de acordo com a lei, a pessoa só será considerada um infrator se esta lâmina estiver nas mãos, na cintura ou dentro do carro. O objetivo da lei, que já existe em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, é reduzir o número de acidentes, mortes e feridos. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2014, 678 pessoas foram mortas em Minas, após serem sido agredidas por objetos cortantes ou perfurantes. Para a Polícia Militar, essa nova lei será um reforço a mais no combate à criminalidade. Ajuda muito, porque infratores, eles utilizam armas brancas para poder cometer delitos. A exemplo disso, no sábado, a Polícia Militar registrou dois boletins de ocorrência de roubo, onde o autor, ele utilizou para cometer os roubos um canivete. Ou seja, a lâmina é menos do que 10 centímetros e foi utilizado, é porque sobre grave ameaça, ela ameaçou as vítimas, queria matar. Então, ele subtraiu dois celulares, sendo em locais diferentes. Então, isso vai ajudar muito a Polícia Militar a garantir a segurança da população. Uma vez que os infratores, às vezes estando em atitude suspeita, se ele for abordado com arma branca, a Polícia Militar vai poder conduzir esse infrator por porte ilegal de arma branca. Coisa que antes a gente não poderia. Então, vai ajudar muito a inibir, a prevenir os crimes, principalmente os crimes violentos.